É a celebração da família de Deus, é a comunhão, é a celebração da vida. Nós do Coral Canarinhos de Taberito agradecemos a presença e desejamos a todos boas festas. Esperamos encontrá-los em breve. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Amém. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Feliz Natal, melhor ano novo e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.